Bem-vindo à aula de interpretação de texto e vamos lá. Agora, nessa primeira aula de questões, nós vamos abordar as questões com textos longos e dar algumas dicas, porque no Enem o tempo é muito importante. E como é uma prova com muitas questões, a gente não pode ficar perdendo tempo nesses textos gigantes, lendo e tentando interpretar. Assim, ler com calma é importante, mas, primeiramente, a gente deve verificar as respostas antes, porque, às vezes, a gente pode pegar a resposta bem antes do que a gente espera, e aí a gente acaba lendo um monte de coisa que a gente não precisava. Então, a gente acaba perdendo muito tempo. Nessa primeira questão, em vez de a gente começar lendo o texto, a gente já parte direto para a pergunta, que é o que a questão quer saber. E aí a gente pode descobrir que o que a questão quer saber é o movimento de internalização e o que a Universidade Politécnica de Milano decidiu fazer em relação a esse movimento. Então, a gente já, pelo título da questão, a gente já consegue saber. Tem uma ideia, ó. Italian University switches to English. Aí aqui, já nas primeiras frases, a gente já pode descobrir que... Ela está aqui, ó. Aí, se você vier para as respostas, você já consegue perceber que a gente já consegue descobrir a resposta dessas alternativas, porque a gente vai olhar aqui. Sempre é bom fazer por exclusão. Então, ah, elaborar exames em língua inglesa para ingresso na universidade. Não, é mudar a língua da universidade. Então, a gente já corta. Aí, ampliar a oferta de vagas de graduação? Não, não tem nada a ver. Investir na divulgação? Não está falando de divulgação. Substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. Tá certo. Aí, só para ver a última? Estabelecer metas para melhorar a qualidade? Não, ela quer globalização. Então, só pode ser essa daqui. Essa é a certa. Então, a gente consegue perceber facilmente sem ter que ler o texto. Agora, vamos para a próxima. Bogolf. Essa requer uma interpretação maior, porque a gente tem que entender o contexto para descobrir o sentido dessa palavra. A gente parte direto para a questão. E, ó, contexto, o que é Bogolf. Para que ela é usada? Aí, aqui. Fala que é um nome. Aí, fala. There are great bog... Some great bogolfs on at the supermarket. Fala que é um adjetivo e tem a ver com offer and deal. Offer and deal é oferta e negócio. Então, se a gente pegar só isso e já vê aqui nas alternativas, a gente já pode perceber que tem alguma coisa a ver com negócios. Então, a gente automaticamente já pode excluir essa daqui. Recessão na economia, não, não tem nada a ver. Está falando de oferta lá. Chamar alguém em voz alta, não. Tem a ver com negócios. Compra de produto fora de moda. Não, lá está em negócio, negociação. Então, aqui, ó, já pode ser mercadoria em promoção. Então, a gente já pode, por exclusão, facilmente, lendo um pedaço minúsculo do texto, já saber que eles estão se tratando de uma mercadoria em promoção. Sem ter que ter um grande conhecimento da língua, você pode ler pequenas frases e já saber qual é a resposta. Nessa próxima questão, a gente vai já ter uma ideia que aqui está falando de gêneros, de visão, de função por gêneros e o status de homem e mulher. Aqui a gente vai ler o texto primeiro para ver como é que faz isso. Bom, aqui fala um monte de coisa. Tem um monte de informação e tal. E aí fala de referências históricas das mulheres subordinadas e como era antigamente. E aqui fala de alguns... Nesse segundo texto que está a maior informação que a gente vai poder usar. Porque aqui fala da violência doméstica e uma grande proteção. Agora, no combate do abuso doméstico e todas essas coisas. Então, nessa pergunta, fala do papel das mulheres na sociedade, que tem mudado. E no caso das Ilhas Maurício, que é o que o texto se refere, pergunta no que esses valores, dessas decisões novas que eles estão tomando, tem a ver. Voltando lá no texto e usando um pouco da exclusão, a gente consegue perceber que a importância do reconhecimento da estrutura feminina, não. Não tem muito a ver, porque o texto está falando mais de uma igualdade entre as mulheres e os homens, em função em tudo. Então, essa aqui já era. A manutenção da igualdade entre as mulheres e os homens no trabalho. Essa seria uma alternativa que poderia causar muita dúvida. Só que o texto, ele está se tratando entre o fim da discriminação. Então, não necessariamente seria uma manutenção de igualdade no trabalho. Isso tem a ver, mas não está certo. Aí, a proteção legal da mulher contra atos discriminatórios. O texto é contra a discriminação. Então, essa está certa. Se a gente ver as outras também, elas não vão ter a ver com o texto. Bom, então, aqui para relembrar, É muito importante a gente ficar atento aos títulos e às perguntas antes de começar a questão, porque aí a gente pode evitar de ter que ler um texto enorme que não é necessário. Mesmo que não se compreenda todas as palavras, essa é uma dica, o importante é você pegar o contexto, porque às vezes aquela palavra que você não entendeu ou você vai ficar em desespero porque você não entendeu ela, ela nem é tão importante assim se você pegar o contexto. E eliminar as alternativas e fazer por eliminação é uma forma muito boa de encontrar as respostas corretas, porque aí você fica sem dúvida, se você elimina todas as erradas. Porque aí, normalmente, elas são bem claras mesmo. Bom, obrigado. Essa foi a aula de questões de textos longos. E até a próxima aula.